Copacabana, o bairro mais famoso da cidade do Rio de Janeiro, completou hoje 129 anos. Durante a comemoração, o governador do Rio, Cláudio Castro, anunciou que dará continuidade às obras do Museu da Imagem e do Som, localizado no bairro. Castro também recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, aos 42 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, na data destinada às pessoas desta idade, de acordo com o calendário de vacinação da Prefeitura do Rio. A imunização aconteceu no quartel do Corpo de Bombeiros, em Copacabana, na zona sul do Rio, no dia em que o bairro completa 129 anos. É uma emoção grande estar tomando a vacina hoje, porque também, para mim, é a esperança de, daqui a pouco, a gente estar vivendo de novo um processo de normalidade no nosso estado, no nosso país em geral, no mundo inteiro. E eu não tenho dúvida que a vacina é essa nossa esperança que nós precisamos. Eu devolto muito a vacina e eu estou aqui hoje feliz e emocionado por ter sido vacinado. O governador divulgou, em celebração, ao aniversário de Copacabana, que vai lançar, em até 90 dias, sete editais de licitação, no valor total de 52 milhões de reais, para concluir o projeto das obras do Museu da Imagem e do Som, que estão paradas no bairro desde 2016. Para o professor do Departamento de Arte da UF, a retomada é essencial para a cidade do Rio. Quase como um crime para a cidade quando o museu está fechado, ainda mais que ele não conseguiu ser entregue ali no contexto de Copas e Olimpíadas. Então, eu diria que, no momento da retomada pós-pandemia, os museus assumem grande importância nesse contexto cultural, inclusive para o próprio bairro de Copacabana. Mário Pregmácio destaca ainda que Copacabana é marca de alguns bens culturais do Rio. Apesar de Copacabana não ser o melhor exemplo do ponto de vista do planejamento urbano, por conta da sua verticalização e crescimento desenfreado do bairro a partir dos anos 50, eu diria que esse aspecto caótico do bairro contribuiu para a singularidade de alguns bens culturais, sejam eles materiais ou imateriais. Por exemplo, o Quarteirão Ardeco, que fica no entorno do Lido, ou o próprio Copacabana Palace, que vai agora completar 100 anos, são grandes exemplares desse aspecto material, edificado. Mas também do ponto de vista imaterial, a Bolsa Nova, por exemplo, surge ali no Beco das Garrafas, colocando o Brasil no mapa da música a partir dessa criação eminentemente brasileira e de Copacabana. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.